Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu resolvi fazer um vlog pra vocês Já estou pronta, estou arrumada e maquiada Estamos indo pra Joinville E eu vou mostrar então o nosso dia pra vocês Que a gente não sei lá, não sei ainda também Estamos indo agora Já é quase duas da tarde Então estamos indo agora, vou mostrar pra vocês o meu look também Fiz um look aqui com as roupinhas que eu comprei e ganhei da Shein Alguns eu comprei, alguns eu ganhei Mas eu vou mostrar pra vocês agora Ó gente, meu cabelo tá molhado, tá? Não tá sujo não Mas eu tô com preguiça de secar ele hoje Coloquei essa blusinha de lã por baixo Essa wide leg Que eu já mostrei pra vocês nos últimos vídeos de recebidos Que ela é bem bonita Ó Esse adidas Que é o Gente Superstar E coloquei esse casaquinho que também é da Shein Coloquei esse óculos que também é da Shein E a bolsa também A bolsa também Deixa eu mostrar pra vocês Ó gente, tô levando essa blusa E esse é o meu look completo hoje Então bora passear com a gente Bom gente, primeira parada Estamos aqui na Chevrolet Acho que ele veio ver alguma coisa de carro Tô aqui no carro Porque eu estou arrumando o vídeo que saiu hoje aqui no canal Que são comprinhas e recebidos da Shein Pra variar Respondendo alguns e-mails também Que é o tempo que eu tenho enquanto ele tá ali, né E arrumando o vídeo pra poder sair hoje à noite Então se você ainda não assistiu esse vídeo Corre lá assistir Que tá cheio de roupa legal Inclusive essa calça que eu mostrei pra vocês hoje É de ser recebidos E o meu cabelo, gente, tá quase seco Fiz uma comprinha essa semana De coisas pra cabelo Todo mês eu tiro Tipo a cada dois, três meses assim Pra comprar alguma coisa Há dois meses atrás Eu comprei muita coisa pra pele Pra cuidados com o rosto E aí agora dessa vez Nesse mês Eu comprei muita coisa pra cabelo Então eu tô esperando chegar E assim que chegar eu gravo pra vocês Tudo que eu comprei pra cabelo, tá? Mas, ó Tá vindo meu marido ali E aí? Não tem nada Muito caro Mas o que você veio ver? Carro mesmo? Yep Vicaritas E o que a gente vai fazer agora? Agora... Eu acho que eu vou ter que dar uma... Tipo no... Loja de materialização Chegamos na loja Que a gente vai comprar as coisinhas pra mola A gente veio pegar ração Mas a gente sempre sai com um pouquinho mais de coisa, né? E eu fiz minha unha hoje, ó Fiz nude e diminui um pouquinho o tamanho dela Acho que eu vou voltar pra unha quadrada na semana que vem Olha, ela gosta desses daqui Que é franguinho Mas esse de tirinha Sério, gente Olha isso Uma infinidade de coisas Ela come a orelha também Essa aqui é de boi Essa também é de boi E tem essa... Ai que dó A de porco Mas essa de porco ela é mais fedida Daí a Lola fica fedida também A gente não gosta muito E dá E se você ver, nossa, tem muita coisa Gente, faz meia hora que a gente tá escolhendo a ração da Lola E a Lola Imagine quando a gente tiver um bebê A gente vai ficar 50 horas escolhendo o leite Ó, gente, que legal Aqui do lado é um parquinho pra cachorros Porém não tinha nenhum ali pra mostrar pra vocês E agora eu tô vindo aqui No carro E a gente vai tomar café em algum lugar Eu acho que é na panificadora da Vila Que eu sou com fome, gente Já são 4 horas da tarde Ó, gente, quando a gente vem aqui na quarta A gente sempre pega o coração Mas hoje não tem E eu gosto de pegar chocolate quente Será que ele vai tropeçar? Não Eu sempre tropeço nesse degrau Bom, gente, chegamos aqui No Balarote Estamos olhando algumas coisinhas de casa De revestimento Pro meu sogro E eu vou mostrar pra vocês o que eu achei interessante Aqui E algumas cubas que eu acho bonita A gente tá olhando umas pra minha mãe E a gente escolheu essa daqui, ó Essa daqui é a Morgana da Tamentina A gente usa bastante no projeto Porque ela tem um tamanho muito legal Mas depende muito da bancada Que a gente vai colocar Senão não funciona muito bem, né? E a gente comprou essa pra minha mãe Mas é com os acessórios Achei aqui, ó Uma instalada da minha mãe Essa daqui Que tem esses acessórios assim A gente gosta bastante E essa loja aqui eu gosto de ver Porque tem muito acabamento Muita coisa legal Pra finalizar a obra, assim, sabe? Falei que eu ia mostrar pra vocês Várias coisas e não mostrei nada Mostrei uma cuba E foi isso Mas a gente não achou Tudo que a gente queria ver aqui Na verdade foi só uma passadinha Pra gente ver algumas opções E agora a gente vai pra alguma outra loja Acho que primeiro a gente vai passar Numa loja de suplementos Ou não Você vai aqui mesmo? Vou Ah, eu vou ficar no carro, tá? Tá Como eu falei pra vocês Tô finalizando ainda O meu... Vai daqui a pouquinho Lá no canal Aliás, aqui no canal Colocando os links Enfim, toda essa parte Que é mais complicada Mais difícil E que o Victor não faz Então Eu vou ficar por aqui Mas ele só vai na casa da água Aqui Pra ver alguma coisa E depois a gente vai nessa loja de suplementos Então Comprar algumas coisinhas Ó, a gente já Fomos na loja de suplementos Ia mostrar pra vocês Só que Eu fico com vergonha de gravar Porque só tava eu e ele E o pessoal que atende ele Então Aí Ficou muito simpático É Parece muito bom Eu fico com um pouco de vergonha Mas O Renato tá com vergonha Quando eu cheguei em casa Eu mostro pra vocês O que a gente pegou Marcas patrocinando mais É Se eu tiver alguma marca de suplemento Podia patrocitar Porque a gente ia fazer uma divulgação Porque a gente toma bastante Usa bastante Um monte de coisa Então Né amor? É verdade Eles queriam um patrocínio Ó gente Tô aqui na Léo Cosméticos Tava procurando mais uma escova Igual a minha Que ela é pequenininha Ela é tipo essa daqui Só que redondinha Mas eu não achei outra Aí eu peguei dois pincelzinhos Que eu quero começar a fazer Tratamento de argila Mas eu achei essa daqui Que é de Cabo de madeira Gostei bastante Mas eu não sei se eu vou levar Porque eu já tenho aqui o gosto lá Acho muito duro pro meu cabelo Que fininho Achei aqui a toquinha Que eu queria de cetim pra dormir Mas eu não Fiquei com muita colagem Ó Tem 23 É 23 reais Só que Na fafá lá Agora eu tô botando a 10 Então eu vou pegar na fafá Não vou comprar aqui Ó gente Já tô com uma sacola Outra sacola aliás Fui na Didus e comprei uma mochila Que eu queria faz algum tempo E nunca tava disponível Aí eu passei e saí correndo Por isso que eu nem gravei nada Mas tá aqui E a hora que eu cheguei em casa Eu mostro pra vocês também Agora eu tô aqui Na cassol Dando uma olhadinha Nas coisas De penteadeira Coisa assim E eu quero um espelhinho Assim ó Pra mim Mas eu vou esperar Porque eu estou pra trocar A minha penteadeira Então Ó Acho que eu vou pegar um assim Ou assim Tô dando uma olhadinha No que tem aqui Enquanto ele foi lá ver o piso Também quero uns potinhos Assim pra eu colocar Meus pincéis Pra colocar Aqueles Disquinhos de algodão Quero alguma coisa assim Ó aqui tem porta-algodão Mas ele é de plástico Achei esse aqui Mais bonitinho E vai funcionar bem também Depois eu quero ir lá na A van Dar mais uma olhadinha Eu gosto muito desses tapetinhos Assim ó 60 reais Mas eu gostei A minha cota na minha mochila Que eu nem tava programada Pra comprar Enfim gente Coisas Que eu faço né Coisas de Renata Mas eu gosto muito Desses tapetinhos assim Aqui tem esse Negocinho Só que eu quero arrumar A minha lavanderia Primeiro Aí depois eu faço Um estoque novo De todas essas coisas Que eu devo ter onde enfiar Bom gente Saímos do shopping Estamos indo comer Meu marido já se adiantou Já comeu o que ele tinha que comer Já comeu uma Panqueca doce lá E eu estou Eu esperei Pra comer a pizza Estamos indo na Bajo Eu não gosto de pizza Eu vou falar bem pra vocês Tipo assim Eu como quando não tem opção Ou quando a gente vai sair Com alguém que gosta de pizza E quer comer pizza Daí sim Mas se eu tiver que escolher Alguma coisa pra comer Eu vou escolher sushi Ou hambúrguer Só que essa pizza É muito boa Então eu sempre Nossa eu não sei nem Porque eu tô de máscara Mas essa pizza é muito boa E quando a gente vem pra cá A gente sempre pede ela E sempre pede os mesmos sabores Aí a gente está indo lá agora Pra comer E aí vamos embora Tá cedo ainda São oito e meia Mas até a gente Jantar Até sair daqui Eu ainda encomendei um docinho Então eu tenho que passar Na vó Vou pegar o docinho Enfim Pra chegar lá na Bajo Eu mostro pra vocês É uma pizzeria bem gostosa Parece Até tipo Clima de gramado Assim Nem parece Tipo Uma pizzeria normal Mas enfim Isso Vocês vão ver A hora que eu chegar lá Ó gente Chegamos na pizzeria A gente quer pegar Essa mesinha aqui Que é nesse lugar Bonitinho E fica aqui no centro Acho que é centro aventureiro Não sei o nome desse bairro Mas é a Bajo Pizzeria E eu já mostro pra vocês O cardápio Ó gente Tem Sempre essas casquinhas ali Eu nem sei se vocês vão conseguir Me ouvir Por conta do barulho Que são Muitos sabores diferentes A gente gosta de boscaiola Essa prima de parma É boa Chegou a nossa pizza A gente sempre pega Desses dois sabores Que são os melhores E pra acompanhar A gente pegou Um suquinho de laranja Que esse daqui É muito bom Sério Esse daqui É o melhor suco de laranja Que existe Bom gente Eu vou mostrar pra vocês A bolsa A luz não tá das melhores Mas A minha bateria vai acabar Eu queria muito Uma mochilinha Na verdade Eu já tinha visto Várias dadidas Pequenininhas Assim Que é pra Poder carregar a câmera Carregar o tripé E eu olhei de longe Essa mochilinha Aqui lá Ela é pequenininha Mas ela cabe a câmera Cabe a minha carteira E cabe o tripé Bom gente Ontem acabou a minha bateria E eu vim então Hoje Mostrar pra vocês A minha comprinha Que foi essa mochilinha Eu comprei essa mochila Gente Porque Eu tenho uma assim Cinza Que ela é de corino Só que Eu queria uma mais Basiquinha Sabe E eu tava namorando Essa da adidas Fazia tempo Na verdade não era bem essa Mas essa aqui Lançou agora né Ai Tá difícil Eu preciso só com uma mão Pera aí Ela é pretinha né Tem Esses detalhezinhos aqui Aqui na frente Ela tem esse bolsinho Pequenininho Dentro Ela até que é espaçosa Ela cabe a câmera Cabe o tripé Cabe o meu celular Cabe carteira Já tá ótimo Porque quando eu saio Eu não saio com muita coisa mesmo Aqui atrás Ela não é bem do jeito Que eu queria Só que pela cor compensa Eu queria uma que soltava Que tem outro modelo Que ela é de encaixar Sabe Então eu queria essa Só que como Eu olhei lá na hora Entre essa e a outra Eu ainda preferi pela cor Essa daqui Enfim gente Ela foi R$199 Não é barato Mas também é um negócio Que vai durar pra sempre Eu espero eu E é isso daí Ela é bem pequenininha mesmo Mas é bem o estilo Que eu precisava E agora eu vou mostrar pra vocês Os suplementos também Então eu peguei esse Whey da Max Que a gente já usou E eu gosto bastante Esse daqui Foi pra gente provar Que é um de Como se fosse um ovo maltine Chocolate maltado De barrinha A gente sempre come Bastante barrinha Então A gente pegou Esse daqui Que é uma caixa Da Integral Só que ela é Mista E eu gosto muito Dessa daqui de coco E ele pegou E ele pegou também Essa daqui Que é de Avelã Foram só esses Dois sabores Que são os melhores Que a gente gosta Eu peguei Essas duas Daqui da Bold Pra provar Que você A gente fala Que é gostosa Mas ainda não provei E Também um pré-treino Que é o que a gente Já usa Que é esse daqui E a gente ganhou Esses dois negocinhos Que são pré-treinos Também Mas eu nunca usei Sashê Sashê, gente Esse daqui O sabor dele É blue ice Ele é tipo Uma pasta de dente Pra falar a verdade Porque o gosto Que fica na boca É exatamente O mesmo Só que É gostosinho Ele A sensação que dá Também é boa Não deixa A pessoa muito acelerada Gosto dele E De suplemento E coisas de academia Foi isso que a gente comprou Gente A gente comprou Uma orelha pra ela Lá na loja De cachorros Meu Deus Filha Que felicidade Agora ela sobe Sem a gente Vamos subir Vamos subir Bom gente Esse foi o vídeo De hoje Então Tô aqui pra finalizar ele Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog Eu sou meio perdida Pra gravar vlog Meu irmão Fica meio bravo Quando ele vai editar Mas eu espero Que vocês tenham entendido E tenham gostado De acompanhar aí O nosso dia Um pouquinho Então é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Comenta aqui O que vocês querem ver No vlog Da minha rotina Tá bom Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau